E aí galera, olha o suportezão do filtrão, já coloquei lá ó, pintei ele de preto, preto fosco aí ó, né, e o bujão do ar né, é uma pintada de laranja, tá ali ó, suportezão da caixa de bateria pintei também já ó, ficou bonito hein? Ficou bonito hein galera, você tá doido hein? Aqui dentro eu não pintei porque vai ficar a bateria né galera, aí ó, suporto também do lado de lá, já tá pronto também ó, parece que a minha é quase seco, amanhã já tá no jeito pra nós já colocar né? E a mangueirinha galera, olha a mangueirinha que eu fiz agora aqui ó, mangueirinha do retorno do diesel ó, fiz prensada agora do negócio ó, aí ficou bonito agora hein galera, você tá doido hein? Agora eu quero ver quebrar Né? E agora eu tô mudando aqui essa mangueira aqui né ó, vamos passar aqui por baixo, pra ela entrar aqui ó, né? Do filtro Rapaz, colocando a caixa de bateria galera E colocar a bateria lá, acho que dá pra nós dar uma partidona no bicho hein? Tô doido pra escutar o ronco do Jack Né? Amanhã é capaz que eu já ponha essa porta também galera? Ponha essa portona já Né? E Mais uma vez, começar já a pegar no... Agora eu começo a pegar aqui no boneco galera Né? Que eu já finalizei as... O suporte, a caixa de bateria também finalizei Amanhã nós colocamos e já Dá pra nós pegar no bonezão aqui Tô doido pra apanhar o bonezão já Mas antes do boneco galera, nós temos que apanhar o vidro Porque com o boneco já fica ruim Pra nós apanhar o vidro Né? Vou ver se eu coloco o vidro já Também, para a brisa E é isso aí rapaziada Graças a Deus finalizando aí Mais um dia né? A benção e a glória de Deus aí ó Cada dia uma pecinha, uma outra pecinha Nós vamos apanhando, montando ele Aí galera A mangueira que o nosso amigo Assis né? Mandou pra gente ó Ela já vai usar ela já ó Vou fazer a... O aumento dessa mangueira do... Do o diesel né? Aqui ó Eu já vou fazer o aumento dela É a mesma medida Fazer o aumento pra sair do filtro E jogar pra lá ó Ficou zero galera Olha a saída da fábrica hein? Cê tá doido hein? Aí ó Vamos apanhar aqui agora Esse vai dar certo Aqui É Acho que vai dar certo galera Galera Coloquei a mangueirinha Enquanto não acontece A gente continua imaginando Pegar o tapetão E fazer o rapidão Caminhão É uma paixão inexplicável Só entra quem gosta E desistir Não vai ser minha resposta Enquanto não acontece Eu vou imaginando Eu ali dentro do caminhão Cortando o estradão Na madrugada O som tocando No px Um leriado vou trocando Enquanto não acontece Eu continuo imaginando A imagem tá muito boa Mas dá pra vocês ver Coloquei a mangueira aqui A sol pra cá Né Agora tá ligadinho já O filtro do óleo diesel Falta só furar mais um furo aqui Né Amanhã Se quiser amanhã dá até pra funcionar galera Se quiser amanhã dá até pra funcionar Só Só colocar a bateria e o óleo diesel Dá pra funcionar E colocar água no radiador Né Água dá uma passada Dá uma passada água Uma água da rua mesmo Né Antes da gente Colocar o ativado O aditivo Né Aí vamos Passar uma água pra tirar alguma ferrugem Que com certeza deve ter né Tirar as ferrugem E depois né Volta o aditivo Que era dele antes aí Né Que eu deixei guardar no galão ali galera É isso aí rapaziada Eu acho que eu vou apanhar o outro Outro suporte hoje hein Ó Já tá meia seco Eu acho que eu vou tacar esse suporte já viu Aproveitar que eu tô animado hoje aí ó Vamos apanhar já o suporte do tango lá de lá já Já tá furado mesmo Né Apanhar logo lá e Daí amanhã nós já cata nesse Nesse bonezinho galera Já cata nesse bonezinho Fé em Deus aí Né É Acho que eu vou fazer daí mesmo viu Esse tankão Quem sabe amanhã nós também já Já tenta desamassar esse tanque amanhã Tanque lá de lá Acho que ele tá lá de lá galera Acho que é só dar umas catadinhas viu Ele tá amassado na parte de baixo A parte de baixo não tem problema não Né É Acho que é isso aí mesmo galera Vou adiantar e apanhar já esse suporte Aproveitar que já tá meia seca mesmo Aproveitar que tá seco ó Já deu uma secada boa Tá meio grudando mas Bora apanhar logo né galera Adiantar hoje Ó o suportezão hein Ficou da hora esse suporte agora hein Ó No preto fosco Né Duco preto E depois pintar aqui ó Aí ó E vai diminuindo as peças Vai diminuindo graças a Deus Amanhã vamos lixar também esse bicho aqui ó Vamos aí pintar de Do laranja dele Né Essa gradinha também a gente vai pintar de cinza Viu galera Vamos pintar de cinza original Essa gradinha Vou pegar o pendente aqui já galera Vou pegar o pendente aqui já Daí nós já vai apanhar esse Suportezão Ai Sorte que é lâmpada de LED Viu galera Antigamente que era as lâmpadas de De vidro Eita O pai ficava bravo quando derrubava no chão Viu Papai ficava bravo Quando derrubava no chão Eu trenquei mal Mexendo no caminhão a noite As coisas é um modernizando né galera As coisas vão só melhorando Né Graças a Deus aí Essas lâmpadas de LED Podem derrubar né Acaba nem queimando Né galera Vamos Vamos apanhar já O suporte Do tanque Né Deixa eu dar uma olhada nesse Olha o portão aí galera Vamos ver se tem Vamos ver se dá pra ver os pigmentos Ah dá Os pigmentos galera Pessoal que vem aqui Pra ver de perto Jack né Assim Olhando assim ó Você não vê nada Né Nem na sombra Nada Você não vê Você só vê se você chegar perto Ou tiver no sol Se tiver no sol o caminhão Você vê Né Mas fora isso você não vê não Você vê com uma pintura normal Original Ó galera Aqui tá amassado Vê se amassado Ele vai ficar debaixo da gabina Certo Não tem problema Ele vai ficar debaixo da gabina Então Vamos deixar quietinho aí É Essa parte da frente aqui Tá filé ó Esse lado Esse lado esquerdo Não tem amassado não Graças a Deus Só riscado mesmo Né Pra nós pegar ele E Lixar ele já Dar as catadinhas aqui ó Pra nós pintar Né E o outro O outro tem amassado Galera O outro O outro bateu uma Carreguei uma Sabe o que é as bitoneiras Galera De bater massa Eu carreguei E ficou aqui na frente Do Da calceria Certo Daí eles Eles deixaram em pé Ela Mas os moleques Não amarrou Rapaziada E eu fui Fazer uma entreguinha Deixei o material Num lugar Depois né Pegou essa bitoneira E foi a mulherada De uma fazenda E os moleques Não amarrou Nó que eu curvei Numa curva O trem virou Enroscou na calceria E o pé E bateu no tanque Né Pra você ver Como é forte o tanque Viu Uma bitoneira galera Bateu aqui ó Né Em cima do caminhão Vamos Vamos ajeitar já galera Bora bora Vou adiantar Que já é Já é Oito horas da noite Oito horas da noite Oito horas da noite Né Nós estamos aqui Agilizando Porque hoje é dia 14 Né Estamos chegando Perto do final do ano E eu quero ver Esse caminhão aqui fora Até o dia 31 de dezembro Eu quero ver Esse bichão aqui fora Né Não vamos dizer pronto Mas Deus quiser Quase pronto Né E eu quero muito Muito galera Deus quiser abençoar Eu quero muito Tentar pôr calceria Nesse ano Com fé em Deus Né Se não der É que Deus não quer Né Mas se der A gente quer Tentar fazer o máximo possível Pra pôr calceria Até final De dezembro galera Beleza Vamos lá É isso aí rapaziada Finalizando por hoje Graças a Deus Né Vou mostrar pra vocês A mangueira aqui Deixa eu ligar A mangueirona Que coloquei aqui agora Mangueirona prensada Já mostrei pra vocês Agora né Do retorno Daí me incomodou Muito nas viagens Galera Você tá doido Trem que quebrar No óleo Aí ó Suportezão Do tanque Também já colocado Do lado do motorista Tá no jeito galera Né Vou apanhar o tanque Depois a gente põe o O suporte Da caixa de bateria Né Amanhã a gente vai colocar Os para-brisa Para-brisa Os vidros Deus quiser As portas também Né É isso aí galera Fé em Deus aí De pouco em pouco Né Vai vendo A mudança Da cada dia Após dia Né galera Vai vendo A mudança Do jack Uma peça Uma outra Vai indo Pouco em pouco A gente vai Montando ele Né Aí ó Suportezão Que a gente colocou Hoje também Do fio de ar Né Tem bastante Coisinha Né Os detalhes Apesar que depois Vai ter bastante detalhes Pra finalizar Mas O essencial Pra não espanhar Pra rodar Né galera É isso aí Valeu Deus abençoe Até amanhã Bom dia Bom dia Né Começando mais um dia Aí rapaziada É perdão Pra rapaziada Que estão me chamando No zap Manda mensagem Tô demorando Pra responder Galera É que eu deixo o celular Ali E eu esqueço Um pouco do celular Pra gente poder trabalhar Aqui Focar no dia Né galera Se não Começar a conversar Com o pessoal Galera O serviço não rende Né Eu tô louco Gente Eu como eu Como vocês Tá tudo louco Pra acabar esse caminhão Né Então eu tô focado Aqui nele Galera Aí é a hora Que sobra um tempinho À noite É a hora Que eu tô respondendo À galera Então perdão É demora Responder vocês Tá bom Mas eu respondo Tá bom galera Tô na correria Agora olha lá Suportezão Colocamos ontem À noite Né Suportezão Dos tanques Tá o dos dois lados Já colocado Caixão de bateria Pintada Né E Deixa eu mostrar O suportezão Lá galera Pra vocês verem Ó Daqui é o É O grampo Do suspensor Do trezão Galera Escapou a porca Aí ó Tem que desentortar E colocar pra ele Depois Aí ó Coloquei ontem À noite também Graças a Deus Aí ó Bateu tudinho Os furos Né Suportezão de bateria Vai ficar aqui ó Né Vai ficar Aqui ó Deixa eu ver Onde ele vai ficar É Isso Aqui mesmo Aqui ó Suportezão de bateria Né E O tanque Tá ali né Galera Vamos arrastar ele Pra cá também já Vamos pegar no tanque Vamos pegar nos dois Vamos pegar no grampo Também hoje Vamos pegar no fio de ar Pra nós pintar ele também Lixar e pintar já Vamos pegar na gradinha Vamos pegar no Bonezinho Tudo embolar hoje aí galera Pra nós Ajeitar Aí ó Puxou né galera Deixei ele no duco preto Fosco Né E esse aqui Nós vamos pintar de laranja Da cor do jack Né E os tanque Vou falar mais uma vez Pra vocês galera Os tanque Vai ser de preto Nós vamos pintar de pretão Agora não sei qual preto ainda Beleza Bora que bora Colocar os vidros também Hoje Hoje nós vamos embolar tudo aí galera Vamos embolar tudo aí Pra nós Adiantar Aí galera Já deixei esse tanque Pra cá já Pra nós já pegar neles Começar a mexer neles também já Né Começar a lixar Começar a ver se nós desamassa isso daí Né Agilizar né Agilizar esses tanques Pra nós colocar Que esse portão já tá no lugar Aqui eu já limpei também tudo galera O painel Pra gente colocar já o vidro também Fé em Deus agora aí Né Põe o vidrão A borracha tá aqui já ó Borracha do nosso amigo Claudio Lá de BH Vamos dar um abração pro nosso amigo Claudião É isso aí galera Pegar o vidrão também Tá ali dentro Pegar ele lá e Depois do almoço agora nós já coloca O vidrão Eu vou pôr o vidro agora galera Porque Depois que põe o boné ali Fica ruim Eu tava vendo Vai ficar mais ruim da gente Poder colocar o vidro Né Vai dar mais trabalho E assim não Tá mais fácil pra nós Poder colocar o vidro aí Né E a parte dos consoles Dá pra gente passar tudo pela porta aqui ó Colocar também Tranquilo O console precisa lavar galera Ele precisa dar um talento também nele Tem um lugar que tá quebrado Então tem que dar um talento Então vai ser por último também Já comecei já Galera Já pegar os vidros Aqui ó O vidro de trás Aparentemente parece o original do Scania Esse Esse daqui também Tudo original do Scania ainda Era o que era Da outra gabine Certo galera Que veio nessa aqui Só veio só o vidro Só veio os dois giros lateral Esse aqui lá E o da frente que veio quebrado lá Né Se alguém tiver precisando um vidro Esse lateral E esse outro Se tiver precisando Me chama aí no zap Tá bom galera É Vamos começar a montagem Eu vou aproveitar duas borrachas né As duas borrachas que veio nessa gabina Ela aparentemente tá boa Nós vamos aproveitar ela E eu comprei Três Né Comprei A do vigia A do lateral E essa do fundo aqui ó Pra nós trocar Né É isso aí Vamos começar já a colocar Depois né Coloca o para-brisa Aí galera Aí galera Começar a colocar os vidros Será que eu dou conta sozinho Bora que bora Vamos ver né Vamos ver Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, colocamos esse vídeo de trás, colocamos um filetinho. Pensa no trem que dá trabalho, galera. Esse filetinho aqui, ó. É a mesma coisa do para-brisa. E aí, meu pai colocamos aqui. Meu pai ficou ajudando pro lado de fora. E eu puxei a cordinha pro lado de dentro. Passei a cordinha, né, galera? Em volta da borracha. Olha, entrou facinho. Filé. E foi facinho esse para-brisa pra gente pôr, galera. Ficou chique mesmo. Agora o trabalhoso é esse filete aqui, ó. Esse filete aqui. Tá embaçado, viu? Ó. Aqui é pra... Põe aí em volta aqui da borracha, ó. Vai ficar bem fechadinho. Essa não trampo, galera. Vamos passar tudo aí. Aí, ó. Quero agradecer ao seu Paulo. Seu Paulo. Lá de São Paulo, né? Esse para-brisa já tá guardado já praticamente um ano. Tá aqui guardado, né? E a borracha do nosso amigo Cláudio, né? Lá de BH. Lendo Belo BH. Também bastante gente aí de Minas Gerais acompanhando a gente aí também, viu, galera? Obrigado mesmo. Deus abençoe. Tamo aí. Eu tô usando de urtegente. Passando ali pra gente colocar. Tem a vaselina ali também que a gente passamos. Pra entrar o vidro na parte de dentro. E vamos indo. Calma, paciência. Pra não riscar, né, galera? Uma escapada de chave de fenda aí pode... Pode riscar a pintura, né? Ó. 15,3 no topinho aí, galera. Gintinho, hein? Esse aí, ó. Agora que bora colocar o para-brisa aí. Agora a gente pega no bonezinho. Já dá pra gente pôr. Né? Por isso que eu adiantei o para-brisa, galera. Por conta do boné. Boné, depois se a gente colocasse o boné. Aí o para-brisa ia ficar do difícil pra gente colocar depois. Né? Porque o boné ia chegar mais ou menos aqui, ó. E aí? Tchau, tchau. 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 Tchau.